Música Confronto entre a Jovencira e a área Mascarinhas resulta motorizada Tolo, Retan e Estragos. Comandante PNT do município de Dili, Superintendente Cefina Terce, Frase Soares Martins, Confronto entre a Jovencira e a área Mascarinhas, e a segunda-feira de semana, Tukunin Lorocaic resulta motorizada Tolo, Retan e Estragos. Música 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 Na terceira frase, Soares Martins, Satutan, Confronto entre a Jovencira e a área Mascarinhas, e a comandante PNT do município de Dili, se deu catena nem motivo, mas a polícia ralou no processo de investigação, Rafa Imbele identifica. João Carlos Marito da Costa, Gémen João Carlos Marito do município de Dili, Música João Marito do município de Dili, Música